O meu banheiro flacarou, o sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou, e o forró continuou E o que meus bodinhos? Ele já parou, um, vou ficar mais um bocadinho Um bocadinho, se você fosse eu nem vou chorar Ai meu bem, os bodinhos se juntaram viu Arrasta a bode, bloca o Juninho aqui de Ribeiro do Pomal E eu vim mostrar pra vocês, bora Eu vou até pegar a vara Pegar na vara? É ele Pega O meu banheiro se apagou, e o sanfoneiro puxilou E todo mundo dá pra quento aqui hoje, é menino? E o forró explica essa história O povo tudo dando pra quento, viu? E alguém botando o dedo no meu f*** aqui, ó E alguém botando o dedo no meu f*** aqui Corre, Forrest, corre! Sistema Pipe Se você é VIP, seu lugar é aqui E o que é isso? É o p***, é o p*** É o p***, é menino É um boi tarado Agora uma coisa que não tem aqui hoje é fedor de prequito, né menino? Porque não tem um É só fedor de zolvo Que nojo E você? Oi, diga aí Pegou a alvorada toda? Pegou a alvorada toda? Tá aguentando? O povo aqui tá cantando, você dá pra cantor também? Acertou Não tem um boi tarado, menino? Cê tá com frio, ué? O farol tá aceso Daqui a pouco eu acendo a lanterna Oxa! É farol de milha É aquela lanterna da pilota É xenon Hahahaha Hahahaha P***, meu bodinho Você tem a chave da cidade, meu bodinho O bodinho mais famoso, p*** O resto aí é só cabrito Obrigado, meu irmão Você que é o bodinho, p*** Tamo junto e diferente É o bodinho que todo mundo quer comer aqui é você Beeeeeee Dois caneco Porque todo mundo anda com caneco Cê anda com dois caneco Por quê? Eu tinha um desse, eu tinha um desse Mas aí me tomaram Levaram o seu caneco? Levaram Os bodinho tão perdendo os caneco, viu? Com certeza O que foi boneco? É que é pra não dar má digestão, é menino? Não, é que eu guardo os itens O negócio aqui do Essenciais Aí o engovezinho O engove pra amanhã Olha que tá tudo morgado Olha aí, olha aí Pra amanhã não morrer Parece que é uma dessa Que já comeram, já encheram o bucho É pra amanhã não morrer Esse aqui Tem que andar com isso aí Aí tem o epoclér Já tomamos Morrer hoje É, hoje O que mais? O engove pra não morrer amanhã Eita, pegando sua Sem querer Você viu? Viu não Era pequena Pequenininha Família remisa O Cinti Você vai cantar pra eles Nós vamos botar pegado Eu cuspi aqui pra eles Tudo bem gente Saudade de tu Chega pertinho Vai Estamos ao vivo mais uma vez De novo, outra vez Tá ao vivo não É gravando Não tá gravando não? Eu tô com... Não é ao vivo É gravando Ah é, nós tá falando direto Não é ensaiado Tá ligado não Tá ligado? Não é o que a gente Tá ligado? Tá ligado Ei, o menino E aí, esse não sei quantos homens atrás de tu aí agora? Ah, ele não sei quantas vezes Rapaz, eu toquei pras mulheres E agora só pros machos, né Que negócio A ideia é essa, né Mas ainda bem que você tá aqui Pra essa turma todinha aí atrás de você Como é, rapaz? Pra essa turma todinha aí atrás de você Deixa pra lá, né Isso aí, é isso aí Ó, blocos juninos Coisas que a gente só vê em Ribeira do Pombal E aí o nosso cantor de Paulo Afonso Chega pra arrastar mudidão no trio elétrico É a segunda vez, né É o segundo ano que a gente vem consecutivo Já aqui no Arrasta Body Motivo de muita alegria, de muita honra Pro artista voltar em algo que ele já fez Estou feliz, estou preparado e pronto E você se dá super bem com essa estrutura de trio elétrico Cantar, puxando a multidão Você se encaixa bem nisso também É onde eu me sinto melhor Eu me sinto melhor no trio elétrico É onde eu me sinto melhor Coisa boa, filho Então faça um bom show Seja sempre bem-vindo à Ribeira do Pombal Pegue no meu Ai, brincadeira Tchau Você usa o que aí? Você usa alguma porra aí, né É short, né Um negócio assim Tchau Valeu, galera Ele vai cantar É cor da alegria E o cavalo não brinde sem relevo Galope de Alina pra Bahia Adabu Adabu, abu Preto Chapéu Anel Adabu Aba Adabu Adabu Abu Aba 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 Abra Aba Duas horas depois Dê, pensa aí Ele quer informação Adabu Adabu Abra, abra Abu Abu Adabu Abra a bunda, eu acho Abu Aí Fala, meu Deus do Senhor Ajuda aqui ele Ele quer informação, rapaz Adabu 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 Por favor, por favor Só quem vem foi Deus O quê? Aba 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 Acabou Me desculpe os abafos, acabou Faça pergunta mais Eu não sei o que perguntar mais não, já tô coisado Já tô quase doido Doido pra comer um bode Muito bem, muito Bode na brasa pra comer Boa, velho, você já comeu, cara Mais um Graças a Deus Mais um Mais um Mando, né? De arrastar bode Já ganhou É Já ganhou Glorificado no nome do seu Jesus Obrigado por tudo Amém Graças a Deus Amém Amém Que cidade de você Juntos de mão dada, bora Vamos junto de mão dada, bora Assim, vou levar ele Chorei, chorei Que é pra você? Me compra esse menino Tô vendendo esse menino O chupado merece 30 reais 5 reais pra fazer caridade Esse cidadão aqui Eu tô vendendo esse bodinho Que é coisado? Não, hein? Doide Tu é São João, vamos dançar também, né? Quem trabalha também se diverte Aquela não vai segurando a corda, né coisinho Pra o bodinho não fugir Não, é ótimo Hã? Eu já pastorei bode O trabalho do cabrinho Mas é bom Mas é bom É bozinho, né? É massa Mas quer ver boi Não é comer os bodos depois Assar dói Eita, delícia Dói, menino Menino bonito, grande, né menino? Qual era o seu sonho, menino? Meu sonho é ser igual a você Será? Olhem quantos viados Lá ele Igual aí Aí os meninos é toda hora dando caneca ao coroa lá, né menino? Já deu caneca a ele lá? Já, 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 já De volta ao... Aí você vem Com baitolagem Eu manto o Manuê da Goiaba Aí eu sou ruim Aí ele rodou a caneca Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É, o menino todo bilíngue E esses meninos aqui Eu acho chique Oi, é doido mesmo Nós somos doido Ave Maria É doido mesmo Mas eu É doido Porque é porque é Acertou É de city É de city É de city do Manuê É, desculpa, mas não, pô É baiano É de city baiano Ah, ah, ah Oi, toda a chanela Ei, aí não tem as menininha pra você Nessa casa, menininha Aí agarra os amigos Sou casado, sou casado Sou casado Sim, mas hoje, agarra quem? Quer saber demais Que cabra que tá me ligando Alô? 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 Alô, não atende Olha, liga e não fala É cobrança Será? É cobrança E cobra dia de sábado? Dia de sábado, domingo, feriado, dia sábado Não, não me cobre no sábado não Que eu não pago mais não Dia de sábado não é dia de cobrar Mas cobra O carro da cobrança Ixi, maia Ah, perdido então Ele disse que eu tava afim de tomar uma Levanta a mão Eu levantei Já bebeu? Eu tô bebendo aí de tudo Aí que é o quê? Ei, aí você toda hora bota o caneco pro rapaz botar, é? Nunca Não precisa Só botar cerveja Nunca Que é open bar Nunca Ei, open bar, pão da gota, né? É É o dia todo bebê, né? Pão Eu gosto Boa, viu? Boa E você também bebeu? Um atrás do outro empurrando e achando bom Só ele viu mesmo Pouco bom, mas menino, não bora Ei, rasta bode, tradição Quantos anos você já participando? Rapaz Começou o quê? Tem três anos? Três, quatro anos Um monte Eu já vim quatro vezes Quatro Há uns quatro anos Você veio o mesmo tanto que eu? É Então nós tá andando junto, é? Fazer aniversário hoje Nós é namorado, é? Andando junto assim Quatro anos já Sei não, viu? Essa foi pesada Isso aqui é estilo bode Estilo bodinho Estilo bodinho Original de Pomal Os drogados tão confundindo minha meia O quê? Não acredito Só porque tem um raio, tá pensando que eu cheiro pó Não, nada a ver, irmão Vou tirar agora Tire não Aí é medo do super raio pra você andar ligeiro Quantos anos, minha tia? Tá sempre chegando Bora dançar, minha tia Com o iPhone, vai me dar o iPhone, tia Eu tenho 67 Me deu o iPhone Cadê o marido? Morreu Eita Aí agora é a senhora, né? E essas meninas, o que é sua? Minhas filhas As três? Filha, irmã, sobrinha Tudo cachaceira Tudo cachaceira? Tudo Cachaceira, mulher Já não faz E a senhora não bebe não? O pão dizia assim Minha filha Se divisa, o quanto você pode Beba, beba o quê? Beba Já tô mais pra lá do que pra cá Bora tomar uma nós dois, bora hoje Bora tomar uma nós dois Nós dá um tapa nos podinhos e tomar cerveja deles Bora tomar uma? Não Bora, bora Oi, já era Oi, já era Oi, já era Oi, o joelho amanhã tá só o resto Amanhã só dá um bagaço Vai ter que viver uma vez só no ano Com certeza, é Uma vez no ano só Quantos arrasta-bode no ano? Não sei Caralho Você sabe o quê? Eu sou a disputa O que é que você sabe? Meu nome Beba Sei também Beba Quero ver só a bagaceira, meu irmão Beba 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 Uns carneirinho coisado Agora aqui, aqui, aqui Beba Beba É cabrita, é cabrita É, você está certo Mas tem muito pod cabrita, viu? Calma, moreno Tem muito Muito o quê? Viva a diversidade Viva a diversidade Viva a diversidade Viva a diversidade É cabrita Oi, lindo Tudo bem? Tudo bem, lindo Tudo bem? Ai, ai, ai Ei O menino passou o dedo no meu caneco Foi mesmo Safadeza Ah, vai você? É, rapaz Fudo caro, fudo caro Ei Fudo caro, fudo caro Que delícia E aí, quantos arrasta-bode no ano tem? Um Então tem que viver É, claro Para se entregar Isso E joga aqui Brincadeira, brincadeira Eu sou da igreja É tudo mentira Esse homem mente Esse homem mente Oi, galera Boa noite, boa tarde Prazer falar com você Mais um ano aqui E se a pessoa estiver assistindo de manhã? Calo, puma Obrigado, menino A esta boda é o melhor Da Bahia, irmão Obrigado Arrasou, meu tio Meu tio, a correntona é de ouro Ali Tio rico, a geota E presta dinheiro, tio É verdade Tudo bem, né, coisinha? Tudo bom? E aí? E aí? Tudo bom? Ah, velho, velho Ah, velho, velho Se você fosse um animal Que animal você queria ser? Uma cabriguinha Pra quê? Pra berrar Bé Bé A vida toda Eu nunca gostei Eu nunca gostei De pastorar Carneiro, boda Essas coisas Porque ele se espalha É briguento Como é que você faz Pra controlar 900 bode? Acorda aí, hein Passa a corda e já era A estrutura aqui Do rastabode Esse ano É fora do normal Eu acho que É a estrutura de Carnaval do Salvador Bloco de Carnaval do Salvador São 100 cordeiros São mais de 40 Seguranças Três trilhos É uma estrutura Absurda Isso tudo pra Comportar Pra acomodar Todo mundo que tá aqui No bloco Todos os associados E É só Aqui em Tadicião Só 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 Já virou tradição Já virou tradição Acaba um A galera já tá esperando o outro Isso Amanhã já tem carneiro vendendo Pra ano que vem Eu quero o meu Parabéns pra você Você é o cara Tudo bom Vem de onde você Eu sou de Bolívia Bolívia Tá aqui com a nós Já coisou hoje Já coisou hoje Eu estou de férias Tá de férias Férias E vem pro rastabode Curtindo Firminho Firminho Legal Vai levar experiência Boa É boa Boa Pra micareta também Boa É isso Boa Calma calabreso Calma calabreso Calabreso Ramon Ramon da oficina Ramon da oficina Eu tô todo quebrado Meu filho me conserte Vamos dar um jeito aí É dor de viado aqui do lado Parabuzadeira aí Uma dor de viado aqui do lado Eu faço o que? Vamos dar Apertar pra lá de cá Vamos dar pra lá de cá E regula Fica zero bala aí Eita danado Isso aqui é o que Que você me deu? É pra dar um gajo Nego bom Ah um nego bom Você gosta do nego bom? Nego bom é bom né? É o nome de jardim É nego bom É doce É doce É doce É doce É doce Boa tarde Prazer E o Felipe Isso É o Ituito e eu Mil meu com mil teu Lá ele A novecentos bodinho Esse é Mil meu com mil teu Novembro arrasta bode Arrasta bode É festa maravilhosa Um arrasta no outro Não Nunca Ninguém solta a mão de ninguém Opa Não pega nada do outro Jamais Pegue na minha em balance Na mão Na mão Não leve por trás Opa Oi Obvisa despeitada né Agora Meu assessor de comunicação Esse é o assessor Meu assessor O assessor hoje tá de boa Né meu assessor Tô tranquilo Dia de sábado Nós não trabalha Não Dia de sábado De arrasta bode Eu só trabalho agora Mês que vem É o certo Depois do São João Depois do São João Dia de arrasta bode Qual é a hora que você acorda Pra sair de casa? Rapaz eu nem durmo Que hora é agora? É umas duas né? Vai até que horas? Até acabar Tá meia noite Aguenta Rapaz já não se prepararam Aguenta muito Aguento Aguento O que? Não acredito Ele aguenta Eu aguento Tu aguenta Ele aguenta Nós aguentamos Vós aguentais Eles aguentarão Tá bom Faz o pé do bode Hã? Bé 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 Faz o pé Bé Faz o pé Eu não sou bode não Eu sou cabrita Tá bom Faz o pé pra ouvir Bé É cabrita Hum Sei não O fotógrafo pega cada detalhe Tem que pegar né É o é bode doido É o é bode doido É o é bode doido É o é bode assim É de qualquer jeito Depois a gente separa Separa o bode O bode fica só o Os bodinho Alô bode Vocês estão sendo registrados Viu? Empolgante Pau que nasce torto Nunca é sem direita Se o seu é torto Pegue na cabeça Oxa Vai, vai, vai Arraiei, arraiei, arraiei Arraiei, arraiei Arraiei, arraiei Nem o prefeito Escapa do arrasta-bode Já almoçou? Aquele entrevistado Já almoçou? Já almoçou, prefeito? Quando cansar Quando cansar você fala Que eu tô aqui Olha Tô aqui nas costas Quando você cansar Isso não é um puxa-saco não Isso é um bode Olha, quando cansar Você fala Não tem vergonha não Você vai levar ele nas costas Tô da hora Quer trabalhar na prefeitura Todo jeito, né Vida perde Estamos aí curtindo a arrasta-bode Erickson, na hora Rapaz Arrasta-bode já virou tradição 20 anos de tradição de arrasta-bode Você vê já A quantidade de gente Hoje é mais de 800 pessoas Participando a manhã Da apaixonada Então por mal Tem essa tradição Dos blocos juninos E a gente tamo aqui hoje Curtindo juntamente com a galera Curtindo também com o folião Para poder também ser gestor da prefeitura E poder também estar compartilhando também Contribuindo Para que os blocos saiam juninos Que é a tradição de Ribeira do Pombal É na hora! Apagou a luz? Apagou a luz? Apagou a luz? Arrasta-bode, tudo de bom Primeira... Maravilhoso, maravilhoso Estou entrando no bloco Primeira vez Sim, sim Sai de onde? Sou de Pernambuco Ah, aí está pela área Se for não arrasta-bode Como é que o bode faz? O bode berra Se você fosse um animal Que animal você seria? Um leão Por quê? Uau, eu te pego Vixe, nossa senhora Eu tenho medo Estou com medo Tira, tira do raiz Tira, tira, tira Eita, que agora os bode Vai berrar, menino Porque tem lá fúria Meu parceirão Bruno Está na área Bom revê-lo sempre Agora no xadrez No trio elétrico No bloco junino Com certeza Já estou no clima Já do São João, né? Nesse arrasta-bode aí Que é sucesso aqui em Pombal É sempre bom te ver Você que é um cara Que tem uma energia maravilhosa E eu vim aqui em Pombal Não te encontrar Então eu não vim aqui Então muito feliz Em estar aqui novamente Vamos fazer esse arrastão Maravilhoso aí Pô, velho, fala a verdade Você gosta da minha energia? Demais, gente Então pague Tem dois cartões atrasados Bruno, pelo amor de Deus O babado é louco Eu não vou embora Ei, 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 ei O bode? Mais um do time da superorganização do Orracha Da bode, viu, minha gente? Meu querido Mussula No fio Tem que ter um remolado, um gingado muito grande Pra conseguir controlar esses bodinhos todos, hein? Gerido Mais uma vez você Você não podia faltar Você na corrente do primeiro ano No primeiro ano de palco Daqui a seis anos Vamos matar mil pessoas na cidade Esse ano tem novecentos Mas com o Pé de Deus Ano que vem tem mil Muito obrigado Como é pensado a logística? Quantos tempos antes do evento Vocês gastam pra planejar Toda a logística do bloco? É muito difícil É muito difícil Hoje mesmo Estão consumindo mil garrafas de cerveja Mil garrafas de cerveja Quantas pessoas trabalhando aqui hoje? Trezentas pessoas Arrasta a bode Gerando renda, viu, minha gente? Movimentando a renda do município Trezentas pessoas trabalhando Novecentas pessoas curtindo E a renda girando Através do bloco De um evento que vocês fazem É a cultura Nossa cultura Nossa cultura é boa Gera renda pra todo mundo E essa novidade de cabritinhas Passa pra gente em primeira mão Vamos fazer no mesmo nível de Arrasta a bode Vai se juntar os bodinhos e as cabritas Você que lançou esse nome Sempre falando as cabritas As cabritas Eu vou lançar por causa de geniúdo Cada um pro lado As cabritas pro lado E os bodos pro final Tudo junto Quem prometeu parar de vencer Tá aí Arrasta a bode em 2024 e 2025 Cheio de novidades Obrigado Se ele falou, tá falado Carolina vai pro João Carolina vai pro João Carolina vai pro João Carolina vai Calma Bodinho Calma Bodinho Eu só falei isso Calma Bodinho Calma Bodinho Ai Bodinho Mas só que hora porra Papai Noel Papai Noel Deixa eu ver seu saco Papai Noel Não, hein? É doido. Vai ser atrás, amigo? Eu vou. Cansei, porra. Você tá com uma cara de cansado. Ei! Nós tem 79 órgãos. O que você acha de você ficar com 79, 80? 79, 80? 79, 80? 79, 80? 79, 80? Não, vai não, vai não. Vai não. Só o resto, viu? Fui, já era. É, seu Zé, você é do rock? É, seu Zé. Fala, jovem. Você é do rock? É do... Exatamente. E você? A gente é do rock. Eu gosto de rock. Nancy Moses. Led Zeppelin. Reação. Ana. Igor Ranieri. Gus Rose. Helio Ventura. Massa também. E o Dash Show. Ai, que legal! Aqui não tem corte, que é direto. É, tá ao vivo, no Globo Rural. Ao vivo no Globo Rural, o melhor bloco de Pombal e da Bahia do... Brasil do Mundo! Arrasta bode! Incluso! É o VIP, né? É o VIP. Eu sei que você vai cortar e vai me queimar, mas você é brote. Eu vou lhe queimar não, você queimar? Você, se você... Conversa da pele. 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 E ele não sabe que a gente tá indo... Eu gosto assim. Amostradinho. Bate, bate, bate. Abre aqui! Samarica! Oi, Samarica Parteira! Eu gosto assim. Com medozinho. Olha aí, olha. Tudo junto. É a equipe toda. A equipe toda junta aqui se preparando para daqui a pouco arrasta bode fechar com chave de ouro. O arrasta bode que é sucesso garantido. A multidão acabando o mundo aí na avenida. Tchau, Margeninho! 900 cabos ali atrás de você, olha. Isso. Todo mundo comendo aqui, menos eu. Vamos ver, né? Esses dias eu vi o cara falando. Gente, segue o genido. Vai lá e bota o dedinho nele. Não, aí bota o dedinho. Atrás ou na frente. Aí você que escolhe. Bota o dedo! Por enquanto é só nas redes sociais, né? É, só clica assim. Por enquanto. Bota assim, como é? Ou bota assim? Não, pode ser com esse indicador mesmo. Pode ser o indicador mesmo, né? É o indicador. É, indicador. Mas aí você vai escolher. Como ele falou, você na frente e atrás. Não, do Instagram, pô. Tô falando. Homem, arrasta bode. Estão em casa, graças a Deus, né? Graças a Deus. Show de bola mais uma vez e com a sua presença de novo aí. Pra gente fazer nesse... Deus sabia não! Não, não deu um sabia não! Não é costume não! Só costume fãs! Meu amigo Jobs, você quer dar braço aí? Então, alô, Bodinhos! Vamos com tudo! A bola tá na área. Niu da Show! O nome da banda é o nome do patrão. E nós gosta sim! Chama! Ele disse que tem que acabar a matéria! Não! Vou nada! Tem que ficar aí! Vamos acabar a matéria, mas simbora nós não vai não! Ei! Simbora! Vou nada! Tchau! Obrigado! Até a próxima! Fala, meu nosso senhor! Isso! Pegue ela! Sai! Corre! Se você é VIP, seu lugar é aqui!